Eu sou o robô do Bolsonaro Prazer, eu sou o robô do Bolsonaro Fiz campanha, paguei mico de robô, paguei mico Pode me zoar, esquerda Eu mereço, eu mereço Fiz isso sim, do Bolsonaro Você nos enganou Todo mundo virou traidor do Bolsonaro Do Deus Bolsonaro Que agora virou um Deus, né? O Deus Quem quiser, eu tenho um boneco lá em casa do Bolsonaro Se quiser fazer o teu altar e acender vela Fala comigo Porque eu vou queimar aquela porra que tá lá em casa A partir de hoje, gado velho Gado, lambedor de saco de político Gado, saiam do meu perfil A partir de hoje vai ficar muito difícil conviver comigo É melhor já ir se acostumando O que será que eles estão por aqui? Escadinho de olho Tenho que ficar atento Aí vem ele Quem é você? Eu sou um robô de Bolsonaro Eu sou um robô de Bolsonaro Eu sou um robô de Bolsonaro